Você terminou sua graduação e está em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho? Sabia que com uma pós-graduação no currículo, seu salário pode ser 15% maior com relação a quem tem apenas uma graduação? E esse valor pode chegar em até 50% a mais quando falamos de cargos de coordenação e diretoria. Ao se especializar, você vai se capacitar, aprender novos termos, técnicas e ferramentas, além de se atualizar sobre a sua área de atuação ou aprender sobre outro segmento. Os benefícios para a sua carreira são inúmeros. E na Favene, você tem acesso a mais de mil cursos de pós-graduação, todos com nota máxima no MEC e com valores que cabem no seu bolso, com mensalidades a partir de R$ 55. Já são mais de 500 mil alunos matriculados, o que apenas comprova a qualidade da Favene. Matricule-se já e garanta o seu futuro melhor. Vai lá!